Eu sou Bárbara Murim, coordenadora do curso de administração EAD da Unijorge. E eu, Patrícia Junquilho, coordenadora dos cursos de gestão EAD Unijorge. Bárbara, hoje nosso talk show vai falar sobre empregabilidade na gestão e vamos tentar traçar um caminho de sucesso nessa direção. Mas antes a gente não poderia deixar de fazer uma grande homenagem aos nossos colegas administradores, não é isso? Exato. Afinal, dia 9, ontem, foi comemorado o Dia Nacional do Administrador. E vocês sabem por que nesse dia é comemorado o Dia Nacional do Administrador? Muita gente se pergunta ainda, Bárbara. O Dia Nacional do Administrador se comemora no dia 9 de setembro porque através da lei 4.769 de setembro de 65, foi estabelecido a profissão do administrador. E através da resolução 6568 de 9 de 12 de 68, ficou instituído então que a partir disso o 9 de setembro seria o Dia do Administrador. Então, essa data ontem foi uma data muito importante porque nela se comemorou o Jubileu de Ouro. Bárbara, imagine, 50 anos de profissão. Exato. É uma data que, de fato, traz uma representatividade muito grande para o cenário empresarial e nós não podíamos deixar essa data passar em branco. Pois é. Inclusive, o Conselho Regional de Administração, também patrocinado pelo Conselho Federal de Administração e diversas entidades estudantis e de ensino, como a Unijorge, realizou ontem uma entrevista, uma palestra com o doutor Leandro Karnal, que trouxe um tema extremamente atual e importante para a gente, para as instituições e para os profissionais. Valores éticos nas organizações, que é algo que é buscado não só pelos empresários, não só pelas pessoas que estão nas empresas, como os profissionais, de se identificar com esses valores éticos que são praticados na empresa. Então, é algo que é muito importante e também o fato da gente estar focado na nossa empregabilidade. Não é isso, Bárbara? Exatamente. E, como já dito pela Patrícia, para trazer para vocês um destaque da representatividade que este dia, 9 de setembro, traz para o cenário empresarial, como já dito, vamos falar com vocês sobre empregabilidade, destacando os caminhos que podem levar o profissional a uma trajetória de sucesso. Você sabe quais as competências e habilidades que são requeridas para esse gestor? Que tipo de competências faz com que ele tenha a empregabilidade? Vamos falar um pouco sobre isso. Então, eu queria destacar para vocês o seguinte, nós vivemos hoje um cenário mercadológico que passa por constantes transformações. A gente vive um cenário de mudanças, de extrema mudança, um cenário em que aquele profissional que conseguir trazer e acompanhar o comportamento da economia brasileira será um profissional que terá destaque. O que a gente pode trazer para vocês? Quais as competências e habilidades, como já citado, que fazem com que esse profissional possa ser um diferencial? Nós sabemos hoje que a capacidade de liderança é um destaque para esse profissional. Saber trabalhar com equipes, saber gerenciar conflitos, saber lidar com relacionamento interpessoal, saber gerenciar pontos de vista divergentes dentro de um cenário mercadológico onde todos devem caminhar na mesma direção do objetivo organizacional. Então, cabe destacar para vocês que aquele profissional que conseguir desenvolver a capacidade de liderança, de planejamento estratégico, de habilidade para liderar pessoas, para trabalhar em equipe, aquele profissional que conseguir desenvolver suas competências, trazendo o ciclo PDCA, que é um ciclo bem conhecido de todos os gestores, a capacidade de gerenciamento, de direção, de controle. Essa capacidade aliada e integrada fará com que ele tenha, de fato, uma postura diferenciada. Além dessas competências, como já citado pela Patrícia, não basta apenas o desenvolvimento do capital intelectual desse profissional. O capital intelectual, ele já atendeu e já foi considerado como uma característica de sucesso. Hoje, as empresas primam, além desse capital intelectual, desse capital ético, né? O capital ético e moral. Hoje, só ter competência técnica não é suficiente para garantir esse destaque no mercado. É necessário que, além dessa competência técnica, que é aquela competência que dá a ele o conhecimento de como fazer as coisas, que ele tenha uma conduta moral elevada e que essa conduta moral elevada faça com que ele seja diferenciando as empresas. Além disso, a gente tem a competência humana, que é a competência de lidar com pessoas, e a competência conceitual, que é aquela que permite ao gestor ter uma visão geral, uma visão sistêmica da organização. É importante que esse gestor, para garantir a sua empregabilidade, ele dê resposta rápida ao mercado. O cenário mercadológico exige, né? Que esse, o consumidor exige das empresas, resposta rápida, produtos e serviços que tenham qualidade, produtos e serviços que sejam diferenciados, e para atender esses anseios, nada melhor do que você acompanhar que tendências são essas e produzir esses produtos e serviços com a qualidade que são requeridas pelo mercado. Então, hoje, para garantir a sua empregabilidade, como já diz a máxima, não basta você ser diferente, você tem que fazer diferente. Isso que vai fazer com que, de fato, você ganhe um espaço diferenciado no mercado. Não é isso, Patrícia? Sem dúvida, Bárbara. E hoje em dia, parafraseando aqui o que o Leandro Karnal trouxe, fiquei muito impressionada com a fala dele ontem, que se você espera a mudança, seja a mudança que você espera. Então, não vá simplesmente em busca de que o outro faça com que você mude, mas você tem que acreditar nesse processo, na sua empregabilidade, em tudo isso que Bárbara já comentou, e você ser a sua mudança e você fazer a sua trajetória de sucesso. Então, com isso, nós encerramos aqui o nosso bate-papo. Novamente, parabenizando todos os nossos colegas administradores e todos aqueles que militam na área de gestão, que seja um dia realmente, o dia de ontem, um dia maravilhoso e que essa carreira, essa trajetória realmente traga muito sucesso e muita felicidade, por que não dizer? Exatamente. Desejamos sucesso a todos os gestores e que vocês tenham todos uma carreira de sucesso. Obrigada a todos pela atenção e até a próxima oportunidade.